Tchê, bate ali ó, que bem massacado meu, Pá de ser feita sabe noite, Pô, tchau, peço, pátio, peço, Pô, sai, gangado, massa, eu vou, pão, Udentangki, pai, udentangki, E, ulobi, utata, da, umbeki, yofa, E, ulobi, umama, da, umbeki, yofa, Ulobi, ubeki, yofa, Ulobi, ubeki, yofa, E, uefi, ufa, mi, dan, umbeki, yofa, E, ulobi, usepi, dan, umbeki, yofa, A, u simsambela, O, lobi, ubeki, yofa, O, lobi, ubeki, yofa, E, ulobi, usepi, dan, umbeki, yofa, E, ulobi, ustata, da, umbeki, yofa, Música 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 Música